Música Não perdes com ela, não perdes! Não perdes com muita... Olha aí! Não perdes com ela, né? Assim, vamos lá. Quer você dar um cachorro? Não perdes com uma estrada, seu tanto pra lá? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.